Está estudando matemática para concurso e precisa aprender cilindros? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo nós vamos estudar cilindro em exercícios. Isso mesmo, mostrar o que você precisa para se dar bem. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai ver aqui nos assistir. Então vamos lá. É em exercícios, mas antes eu vou dar uma recordada aqui do que você precisa mesmo, tá? O cilindro está aqui, o que vale a pena ressaltar no cilindro é, aqui é o raio, tá? O raio da base e a geratriz que é a altura, quando ele é reto, tudo bem? Área lateral. Cara, se tu pegar o cilindro e abrir, ele vai ficar assim. Às vezes você pega aquela garrafa d'água e tira o rótulo, não é verdade? A lateral dele fica assim. Ou seja, aqui você vai ter um retângulo na lateral. Então, a área lateral, galera, a área lateral, ela é a área de um retângulo. Por que é que está um retângulo? Onde a base é 2PR, porque é o comprimento do círculo, e a altura é H. Se você fizer a base vezes a altura, você vai ver que a área lateral é 2PRH. Choro bola? Essa é a área lateral, 2PRH. Show? Agora, a área total, galera, é a área de tudo que tem nessa figura. A área total é 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Essa é a área total. 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Desenvolvendo isso, você vai ver que a área total vai ficar assim. Qual é a área da base? Não é um círculo? 2PR², então, 2PR², mais a área lateral, que é 2PRH. Agora, pode fazer desse jeito ou colocar em evidência. Eu já vou te dar a fórmula pronta, tá? Você repara que 2PR se repete. Então, tem aqui e tem ali. Então, eu vou botar ele em evidência. 2PR. Vou botar ele para fora. Aqui está R², vai ficar R, e aqui vai ficar mais H. Então, essa é a fórmula da área total. Nos livros, se eu não me engano, está 2PR vezes H mais R. É a mesma coisa, tá? O volume, cara, o volume dos sólidos é a área da base vezes a altura. Lembra disso? Mas, se tiver bico, divide por 3. Como o cilindro não tem bico, fica só a área da base vezes a altura. Daí, galera, o que você faz? Eu vou desenvolver. Como a base é um círculo, o volume do cilindro fica PR²H. Agora, eu te ensinei tudo. Se você esquecer a fórmula, você vai lembrar como chegar lá. Então, você tem poderes aí para resolver. Sabendo disso, vamos começar a aplicar aqui. Vamos lá? Vamos começar a aplicar. Primeiro, seja um cilindro circular reto de raio igual a 4 centímetros e a altura 5 centímetros. E o raio e a altura está bom, né? Calcular a área lateral, a área total e o seu volume. Vamos lá. Aqui, galera, o raio vale 4 e a altura vale 5. Ele quer calcular a área lateral, a área total e o volume. Então, vem para cá. A área lateral, galera, como é que é a fórmulazinha da área lateral? Olha lá. 2πRH, né? Então, bora. 2πRH. Bora lá, calcular, ó. Vai ficar 2 vezes π, vezes o raio, que é 4, vezes a altura, que é 5. Então, a área lateral fica 20,40π centímetros quadrados. Por que centímetros quadrados? Porque a área sempre vem ao quadrado e a unidade usada ali era centímetro. Show de bola! Maravilha! Essa foi a área lateral. Está vendo? A aplicaçãozinha. E concurso é assim, tá bom? A maioria das questões são todas assim. Agora, eu quero a área total. Volto lá. 2πR vezes R mais H, ó. 2πR vezes R mais H. Tudo bem? Essa é a fórmulazinha da área total. Show? Então, vem comigo. Como é que vai ficar essa brincadeira? 2 vezes π, vezes o raio, que é 4, vezes o raio, que é 4, mais a altura, que é 5. Show de bola! Então, a área total vai ser 8π, vezes 4 mais 5, que é 9. Então, daí, a área total fica 72π centímetros quadrados. Muito bom! Essa é a área total. Tá aí. Por que ficou em centímetro quadrado? Porque é a área. E a área sempre vem em centímetro quadrado. Agora, vamos calcular o volume. Esse exemplo é legal, porque você já aprende a calcular tudo. E agora, a gente vai fazer as questões. O volume é a área da base vezes a altura. Então, fica πR ao quadrado H. Show? Tudo bem? Agora, é só aplicar. Como é que vai ficar o volume? Vai ficar π, vezes o raio, que é 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 5. 4 ao quadrado é 16. Então, π vezes 16, vezes 5. Deixa eu ver aqui o espaço. Tá legal. Então, o volume vai ser 16, vezes 5, dá 80π centímetros cúbicos. Então, esse é o volume. 80π centímetros cúbicos. Show de bola? Então, aprendemos aí, num exemplo só, a calcular a área lateral, área total e volume. Anote isso aí e bora lá, porque isso é muito poderoso, você não vai errar. Vem comigo. Olha pra cá. O volume total de um cilindro circular reto, cuja medida do raio da base seja 4 e sua altura seja 7A, ele quer o volume total. Então, o que é o volume? Como é que é o volume? A área da base vezes a altura, ou seja, πR ao quadrado H, porque a base é um círculo, né? Você tem o raio? Tem. O raio é 4. Então, vai ficar π, vezes 4, vezes a altura, que é 7. Acabou. Então, o volume vai ser o quê, galera? 4 ao quadrado, né? O volume vai ser π, vezes 16, vezes 7. Sempre. πR ao quadrado H. O raio é 4 ao quadrado, vezes 7. Então, o volume vai ser 16 vezes 7, seria 112π. Esse é o volume. Qual o volume? 112π, marco o V da vitória na letra D de dado. Muito bom. Tá aí. Tá lindo. Bora lá para a próxima? Bora lá. Só aplicar, velho. Só aplicar e ser feliz. Bora lá. O copo tem o formado de um cilindro reto, com o raio da base, medindo 4 centímetros e altura 10 centímetros. Qual o volume desse copo? Qual o volume desse copo? Mesma coisa. O que é o volume? Área da base, vezes altura. Pi R ao quadrado H. Então, o volume vai ser π, vezes o raio, que vale 4 ao quadrado, vezes a altura, que vale 10. Está aí. Só aplicar, é bem direto. O volume é π, vezes 16, vezes 10. Ou seja, o volume é 160π centímetros cúbicos. Por quê? Sempre que você calcular o volume, a unidade vem ao cubo, tá? E é o caso da letra B de bola. Está aí. Esse 3 aí era para estar em cima, não saiu, mas não tem problema não, tá? Estou vendo aqui? Tudo tranquilo? Bora lá. Mais uma questão. Vem comigo. Os reservatórios de forma cilíndrica para água são econômicos e de manutenção mais simples. Considerando-se que em laboratório, o protótipo de um deles tem 6 centímetros de diâmetro, 12 centímetros de altura, pode-se afirmar que uma centena, opa, uma centena, sim, né? Desses protótipos é capaz de armazenar aproximadamente x ml de água. O valor de x é... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa... Eita! Doideira, hein? Está maluco? Volta! Voltou! Primeira coisa que você tem que se ligar é... É volume, velho! Né? Volume. Está em ml, aí você tem que ter na mente que centímetro cúbico é mililitro. Se você tem na mente que centímetro cúbico é mililitro, você já sabe que quando calcular esse volume aí já vai estar em mililitro, porque centímetro cúbico é mililitro. Então, está aí. Só que para calcular o volume, você precisa do raio. Então, vamos lá. O raio, ele não deu. Deu sim. Só que ele falou que o diâmetro era 6. Então, o raio é 6 dividido por 2, que dá 3 centímetros. Então, o raio são 3 centímetros. A altura, ele já deu, que é 12 centímetros. Tudo bem? Eu vou ter que calcular o volume. Mas, Renato, ele não deu o valor para o π. Não tem problema, cara, ele não ter dado o valor para o π. Você pode escolher. Ele não está preocupado. Se ele não mandou você considerar o π alguma coisa, ele não está preocupado. Só que o que você vai ter que fazer aí? Você vai ter que, para chegar na resposta, vai ter que pegar o volume e multiplicar por 100. A resposta é 100 vezes esse volume. Porque ele está pedindo de uma centena. Está legal? Então, bora lá. Se ligar. Vem comigo. O volume é πr²h. Então, vem. πr²h. Como é que vai ficar? Vai ficar π vezes o raio, que é 3², vezes a altura, que é 12. 3² é 9 vezes 12. E aí, o volume vai ficar π vezes 108, que é 9 vezes 12. 9 vezes 2, 18, 108. Então, o volume, na real, volta a canetinha. O volume, na real, é 108π centímetros cúbicos. Esse é o volume. Esse é o volume. 108π centímetros cúbicos. É o volume. Só que eu preciso botar o valor de π, nesse caso. Porque eu quero um valor, né? E aí, o que você faz malandramente? Não se estresse. Ele não falou o valor. Ah, eu vou botar 3,14. Cara, bota 3. Sério mesmo. Bota 3. 108 vezes 3, tá? 108 vezes 3. 3 vezes 8. 24. 0 vai dar 2. 324 centímetros cúbicos. Que já são ml, né? Ou seja, o volume é 324 ml. Porque centímetro cúbico é ml. Ok, ok? Agora, a minha resposta, povo lindo, é 100 vezes... Deixa eu ver aqui, tá. É o volume. 100 vezes o volume. 100 vezes 324. Vai dar 324 mais 2 zeros. Ou seja, 32.400 ml. Mas, Renato, não tem essa resposta. Mas, ele não quer valor aproximado. Qual o mais aproximado aqui? 33,912. Se você botar 3,14, acho que até dá esse valor. Mas, cara, tu não precisa. Por quê? Ele não deu o valor exato. Pode ver que os valores estão bem distantes. Então, o 3,14 vai fazer você chegar lá. Show de bola? Pega essa maldade para não errar. Tá legal? Show? Beleza, muito bom, muito bom, muito bom. Bem legal essa, né? Essa daí foi legal. Se você quer evoluir, resolver as questões como os nossos alunos, como é o caso aqui da Emanuele, você tem que tomar uma decisão. Olha o da Emanuele, muito legal o depoimento que ela deixou para a gente. Em um país como o nosso, não é difícil encontrar pessoas que desistiram de um objetivo por causa da matemática. Muita coisa, né? Com certeza você já algum dia desistiu porque tinha matemática. O MPP foi um oásis no meio do YouTube de conteúdo confiável, que te estimula a encarar a matemática de outra forma. Desde que eu conheci o curso, venho percebendo a melhora, isso que é bom, cara, é isso que nos motiva, na minha compreensão dos assuntos. Isso tem me ajudado bastante nas provas de concurso. Por isso, decidi que o investimento na tríade tinha de ser feito. Passar o concurso com certeza vai ser magnífico. Mas finalizar o curso com a certeza de que eu sei os conteúdos é um dos resultados mais importantes que espero. E nós também, nós temos certeza. Emanuele Madeira, aluna da tríade MPP, assinatura anual do Matemática para Passar, aluna da tríade. O que é a tríade MPP? É assinatura anual. Pô, Renato, já quero, tá? Mas espero, seguro o tchan. Por quê? Não falei com você que eu ia te dar uma notícia boa? A tríade, você não tem como entrar no site agora aí, porque a assinatura nós abrimos algumas vezes no ano. Então, ano passado, 2019, nós só abrimos em dezembro. Esse ano nós vamos abrir mais vezes. Já estou revelando para vocês, mas quando eu não sei. Então, faz uma coisa. Se você quer participar da assinatura anual, aqui embaixo eu coloquei o link do grupo no WhatsApp de espera. Então, clica aí nesse grupo e aguarda que nós vamos te informar. Tá legal? Clica aí e aguarda. Agora, essa é uma das novidades, a tríade assinatura anual. Agora, nós vamos lançar também, em breve, o que nós chamamos de Escola MPP. A Escola MPP é uma assinatura mensal. Você vai fazer um investimento de um determinado valor e todo mês você vai ter acesso. De início, você vai ter acesso a umas aulas de nivelamento e toda semana nós vamos colocar duas aulas. Uma de matemática e uma de raciocínio lógico. E ali nós vamos evoluindo juntos. Então, vamos lá. A Escola MPP é para quem quer aprender matemática no longo prazo, com investimento baixíssimo mensal. Tá legal? A Escola MPP é para isso. Nós vamos lançando as aulas ali, aulas que nós vamos gravar na semana e vamos botar lá, disponibilizar para vocês. A tríade MPP, que é a assinatura anual, é para quem já quer, porra, eu tenho concurso, eu tenho isso daqui. Então, vai na tríade, porque a tríade você já entra, os cursos já estão todos gravados. A escola é uma escola. Nós vamos construindo, construí-lo. E é a única escola de matemática e raciocínio lógico para concursos públicos. É a única. Você vai vir construindo conosco. Nós vamos dar toda a teoria de matemática, toda a teoria de raciocínio lógico. Quando acabar, vamos dar exercícios de cada assunto dado. Quando acabar isso, nós vamos voltar para aprofundar exercícios. A Escola MPP é para quem quer realmente mudar a sua vida com muita calma. Agora, se você precisa de... Ah, Renato, eu quero estudar, quero fazer um concurso, por exemplo, da Polícia Federal. Temos o nosso curso da Polícia Federal. Ah, eu quero me preparar para vários concursos, mas assim, no prazo de um ano, Renato. Eu não quero ir construindo isso. Temos a tria de MPP. Agora, eu quero construir, vai ser um prazer e um menor esfechimento para você. Tá legal? Você vai assistindo a aula, vai assistindo, vai assistindo. A assinatura vai ser recorrente, mensal. Então, vai ser muito bom. Muito bom. Tá legal? Então, tá aí. Essas eram as notícias que eu tinha para te dar. Vamos lá. Vou continuar. E um cilindro equilátero tem 196 pi centímetros quadrados de área lateral. O raio da base desse cilindro médio é você... Ai, meu Deus. Primeiro, o que é um cilindro equilátero? Cilindro equilátero é aquele que a altura é igual a duas vezes o raio. Ah, você sabe, já não. Resumindo. A altura é duas vezes o raio. Então, pensa comigo. Nessa questão, o que é que você tem aí, galera? O que é que você tem nessa questão? Você tem o raio, né? O raio vai valer R, eu não sei. E a altura vai valer 2R. Falei bola? E você tem que a área lateral é 196 pi. Show? E você tem que encontrar justamente o raio da base. OK, OK. Agora, lá vamos nós resolver. Como é que é a área lateral, galera? A área lateral, ela é, só para você lembrar, 2 pi RH. Essa é a área lateral. Como é que é a área lateral? 2 pi RH. Então, eu vou substituir aqui, ó. A área lateral é 196 pi. Então, vai ficar 2 pi RH igual a 196 pi. Tá legal? Só aqui, galera. Agora, eu vou substituir. O raio é R. Então, vai ficar 2 vezes pi vezes o raio, que é R, vezes a altura que vale 2R. Isso tudo igual... Opa, calma aí. Isso tudo igual a 196 pi. Tá legal? 2 vezes 2 é 4. Então, vai ficar 4 pi R² igual a 196 pi. De cara, pi de um lado, pi de um outro, vou cancelar. Aí, eu fico com 4R² igual a 196. Show? 4 tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. 196 divididos por 4. Então, fica R² igual a 49. E 9. Potência vai pro outro lado raiz. O raio é a raiz de 49, que vale 7. Tá aí o valor do raio. Então, qual é a letra? C. Em centímetro já. Show? Ou pensa, qual o número ao quadrado da 49? Maravilha? Bora lá. Um cilindro circular reto de altura igual a 2 terços do raio da base e de 12 pi centímetros quadrados de área lateral possui raio da base igual a... Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Vamos lá. Cilindro à altura 2 terços do raio da base. Então, vamos lá. O raio vale R. E é justamente quem eu quero encontrar. E a altura é 2 terços do raio. Ou seja, a altura é 2R sobre 3. 2 terços do raio é 2R sobre 3. Aí ele fala que a área lateral vale 12 pi. Ele quer encontrar o raio, né? Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Igual ao anterior. Vamos lá. Olha pra cá. Então, como é que vai ficar a brincadeira? A área lateral. Como é que é a área lateral? 2pi RH é igual a 12 pi. Só substituir. De cara, eu já vou cortar o pico do pi dessa vez, pra já cancelar. Então, vai ficar 2 vezes o raio, que é R, vezes a altura, que é 2R sobre 3. Isso tudo igual a 12. Tudo bem? Aí, vamos lá. 2R vezes 2R. Opa, bora. Vamos lá. 2R vezes 2R é 4R ao quadrado sobre 3. 3R vezes 2R ao quadrado, que é o que você vai fazer aqui. Vai botar o 1 embaixo e vai multiplicar cruzado, não é isso? Então, vem com o titio. 4R ao quadrado vezes 1 é 4R. 3 vezes 12 dá 36. 4 está multiplicando, vai pra lá dividindo. 36 dividido por 4, isso daí dá 9. Então, R ao quadrado é 9. Potência vai pro outro lado, vira raiz. Então, R é 3. Está aí. Marco o V da vitória na letra C. É, muito bom, muito bom, muito bom. Show? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui estão minhas redes sociais. Chegamos a... Todo domingo, nesse mesmo abate horário, nesse mesmo abate canal, estaremos juntos aqui a nossa matemática em exercícios. Semana que vem falaremos de cone. Então, não percam. Agora, nós estamos na geometria espacial falando disso. Está aí, prof.renatoliveira. Mais conteúdo você vai receber. Do Marcão também, mais conteúdo você vai receber. E a do Matemática pra passar também, que está aqui embaixo. Falei com você sobre a escola, sobre a tríade. Você fala, Renato, eu preciso resolver minha vida em 180 dias. Aqui, ó. Nosso módulo completo de Matemática, mais dois bônus. Clica aí. Tem o link desse curso aqui na descrição. E bora aprender. Ó. E a mensagem. O que fazemos na vida ecoa na eternidade. É isso aí, irmão. Vamos ficar pra eternidade? Eu tenho certeza que nós estamos ficando pra eternidade. Esse é o nosso legado. Porque é isso que faz com que... Isso que me dá tesão de viver. Isso que me dá tesão de estar aqui com você nesse domingão. Mesmo o vídeo já sendo gravado. Estamos aqui, ó. No momento, a gente gravou pra você aqui. Conseguir transformar a sua vida. Nós acreditamos que quanto mais pessoas souberem do método do MPP, o mundo vai ser muito melhor. Porque as pessoas vão começar a perder o medo da matemática. Como foi o caso da Emanuele que você viu lá no depoimento. Porque veio estudar com a gente na tríade. Galera, muito obrigado a todos aí. Uma boa semana começando. Amanhã aqui no município do Rio é feriado. Galera, vai estar. Mas eu vou estar. Narrativa. Acompanha lá no stories, você vai ver. Galera, um grande beijo. Até a próxima. Valeu!